Atenção, Motterfokers, para o top de três vilões do Chapulim. Tripa Seca, Quase Nada e Roberto Marinho. Sem querer querendo, está começando o Foca News. Velório de Bolanhos reúne multidão. Não se via um estádio lotado para velar um cadáver desde a morte da seleção brasileira. Na Stock Car, Rubens Barrichello é campeão. Atenção, Motterfokers. Opa, boa noite. Como todos sabem, por vários memes do Facebook, na internet e tal, morreu Roberto Bolanhos, o criador do Chaves. Opa, não é esse aí não, é outro. Mas, porra, esse é o Professor Girafales? Claro que não é o Professor Girafales. Cale-se, cale-se. Além de Chaves e Professor Girafales, Bolanhos também foi o criador da Bruxa do 71, da Dona Florinda, do Kiko, da Chiquinha, do meu Sadruga. Seu Madruga. Hã? Seu Madruga. Como é que eu disse? Meu Sadruga. Como é que é? Seu Madruga. Como que eu disse? Hã? Bom, e agora vamos ao vivo com imagens lá da Vila do Chaves. Talvez na câmera 2. Então, talvez na 3. E... Não deu. A capoeira-fenômeno sobrenatural tipicamente brasileiro foi considerada um patrimônio da humanidade pela Unesco. E em nota oficial a humanidade respondeu. Valeu, tô de boa. Dá pra trocar pra um Playstation? A Comissão de Constituição de Justiça do Senado aprovou um projeto que garante 50% das cadeiras do poder legislativo pra mulheres. Vale lembrar que isso já vale pro poder executivo. Metade homem, metade mulher. Após a notícia de que Focas estaria estuprando pinguins, um artista britânico criou imagens do que seria um filhote dessa possível relação. Biólogos discordam e apresentam sua própria versão do filho bastardo entre pinguins e Focas. Aos gritos de quem manda aqui nessa porra sou eu, a presidenta Dilma anunciou sua nova equipe econômica que promete tirar o Brasil do SPC. Sai Guido Mantega que não fazia a menor ideia do que vinha fazendo nos últimos 4 anos e entra Joaquim Levy. Vai peraí, ele não é esse cara. Esse também não faz a mínima ideia do que vai fazer nos próximos 4 anos. O anúncio de Levy, ex-aliado de Aécio, provocou uma reação assim na galera da esquerda. Mas Dilma acalmou os ânimos e disse pra todo mundo não se preocupar que ele não vai derrubar salários e não vai filmar Centopéia Humana 3. Então vamos com nossa atendente eletrônica pra esclarecer aí essa mudança de rumo? A nossa economia era como um funkeiro ostentação. Muita grana, muitos gastos supérfluos, umas gostosas de biquíni. Mas na realidade era tudo emprestado. Chamar um ex-aliado de Aécio para o governo é um modo de agradar o eleitorado tucano? Sim, Bento. Dilma já vem tentando imitar a Aécio em outros aspectos. Aumentou a taxa de superávit primário. Espancou uma ex-namorada. Ficou amiga do Ronaldo. E começou a cheirar cocaína. Ai, que pena. Caiu o link. Então, olha, agora vamos com o giro do umbigo. Angélica exibe barriga chapada em dia de quase praia. Após cirurgia íntima, Miss Bumbum 2014 viaja pra fazer ensaio nu. Vanessa sobre declaração envolvendo namorada de Zezé. Errei. Então, chegou aquele momento que é o final do programa. Como o Bento responde e a pergunta de hoje vem de um cara chamado Vídeos Desvistos. É isso mesmo. E ele pergunta, Bento, quem você prefere? Michael Jackson preto ou branco? Eu preferi ele vivo. Valeu. Então é isso. Galera, boa noite. Fica com Deus. Dirija com cuidado pra casa. E vamos agora com mais um arrepiço de chaves. Olá, pessoal. Hoje é um dia muito triste pra todos nós. Nós aprendemos uma terrível lição. Se você não pode sair do armário, pelo menos você saia do barril. Obrigado, chavinho. Isso, 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 isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.